Elas, elas amam 5-7, sabe que nós é o bloco camuflada com pentão de 30 tiro Passei de x-trem, ela ficou apaixonada Não se ilude não que aqui é só leite na cara Camisa de time, braba, carrega meu vulgo Pisante Nike do novo, pai tá cheiroso demais Não se invoca namora, mas vale a pena sim Hoje você pode curar embalado, sim Vem no carro, bicho, que eu vou te satisfazer Vem no carro, bicho, que eu vou te satisfazer Hoje você pode curar embalado, sim Vem no carro, bicho, que eu vou te satisfazer Hoje você pode curar embalado, sim Vem no carro, bicho, que eu vou te satisfazer Hoje você pode curar embalado, sim Hoje você pode curar embalado, sim WN vídeo pra pique, granada sem pino Tudo que lança explode Aí dá com N Lança a braba, lança a braba, lança a braba, lança a braba Elas, elas amam 5-7, sabe que nós é o bloco camuflada com pentão de 30 tiro Passei de X-Ten, ela ficou apaixonada Não se ilude, não quer que é só leitina Para a camisa de time, braba, carrega meu vulgar Pisante Nike do novo, paisacheiro sul demais Não sirvo pra namorar, mas vale a pena se mover Hoje você fode com o trem balado CV Vem lutar o bicho que eu vou te satisfazer Vem lutar o bicho que eu vou te satisfazer Hoje você fode com o trem balado CV Hoje você fode com o trem balado CV Vem lutar o bicho que eu vou te satisfazer Vem lutar o bicho que eu vou te satisfazer Hoje você fode com o trem balado CV Vem lutar o bicho que eu vou te satisfazer Vem lutar o bicho que eu vou te satisfazer Hoje você fode com o trem balado CV Hoje você fode com o trem balado CV Hoje você fode com o trem balado CV Chac, 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 chac... Tio do Telo falando 3G WN video é o brabo